A gente tem um monte de mito inconsciente muito entranhado dentro da gente que são estrategicamente implantados para que haja cooperação, para que haja paz social. Então, por exemplo, a meritocracia é uma delas. A ideia de que o mundo é justo. Porque como é que se faz uma pessoa que é pobre, filha de pobres, aceitar uma sociedade em que ela tem muito menos oportunidade que uma pessoa que é rica, filha de ricos? Como é que se faz ela achar isso justo? Essa pirâmide social, essa disparidade social gigantesca? Você diz que as pessoas têm o que elas merecem. Então, se uma pessoa é mais rica é porque ela é mais capaz. Mesmo a gente sabendo que não há nenhum tipo de inteligência maior entre os ricos, o cérebro deles não é maior, não existe nenhum estudo que comprove isso, está muito entranhado na população a ideia de que os ricos são ricos porque eles são mais capazes. E é isso que faz elas cooperarem. E eu acho que o humor entra muito perversamente aí muitas vezes. O humor entra para, ao invés de rir disso, lutar contra a cooperação, nesse sentido, lutar contra esses mitos que fazem a pessoa aceitar a opressão, ele entra exatamente para criar mitos e para oprimir, muitas vezes, o humor. Para fazer parecer que, por exemplo, o pobre é mais burro. O humor em relação à cooperação social, não tanto racial hoje em dia, porque já ficou cafona, se fazer uma piada racista já te olham estranho, então não fazem mais tanto. Agora, piadas, vamos dizer assim, pobrefóbicas, com perdão do neologismo, ainda são bem-vindas e bem-quistas, sabe? Você ri, por exemplo, do jeito que pobre fala. Você ri, por exemplo, do... Não tem nenhum problema de humor em que não tenha pobrefobia. E esse daí é o preconceito mais entranhado na gente. Você vai ver um problema... Tem algum problema de humor em que a pessoa fala, Ai, nem, pelo amor de Deus! Você não encontra. Acho muito difícil você achar um programa de humor que não tenha esse tipo de risada vertical de cima para baixo, sabe? Ou que fala, nós vai! Ou que fala, porque pobre é foda, porque pobre vai numa festa e fica guardando risolho dentro do bolso. Esse tipo de humor é um humor. Não é ingênuo. Claro que a pessoa que faz nem percebe isso muitas vezes, mas é o humor que faz as pessoas cooperarem, sabe? Com uma ordem que não é justa para eles. É um humor que serve à perpetuação de uma ordem social injusta. Porque ele passa a impressão de que existe algo menos capaz naqueles que estão embaixo da pirâmide social. Ele não é uma vítima do sistema. Ele é culpado pela opressão que ele sofre. E isso o humor volta e meia faz. E para mim é muito perverso. Sabe? Muito.